Um desses dias Um desses dias Sentar-nos emãos ao redor da mesa E quem tiver certeza passe a proclamar Que aquele vinho e pão que partilha Nos será corpo e sangue do Senhor Jesus E que a palavra santa que escuta Não vai nos inundar, dá mais perfeita E ali na mesa onde se senta o pobre O remediado, o nobre, o leigo e o evitão Por uns momentos, um segundo ao menos Nos igualaremos ao partir do pão Por uns momentos, um segundo ao menos Nos igualaremos ao partir do pão Um dia desses todos lado a lado Reis e governados Vamos nos sentar Naquela mesa como companheiros Lá não há primeiro ou último lugar Escutaremos cheios de humildade As novas da verdade que Jesus pregou E um dos presentes vai se pôr à frente Pra fazer do jeito que Jesus mandou E assim fazendo igual Jesus fazia Nossa Eucaristia vai nos envolver E entenderemos mais de liberdade Presos na verdade que do pão nascer Se compreendermos a democracia Dessa Eucaristia Que nos faz iguais Que faz a gente se sentir primeiro E às vezes derradeiro Por não ter em paz Se assimilamos com serenidade A força e a verdade Desta refeição Tudo depende se de fato cremos Ou da fé que temos Esta é a questão Tudo depende se de fato cremos Ou da fé que temos Esta é a questão Se alguém quiser que cante ou sana ou vinde Mas não erga brindes Pra não perturbar O companheiro que se encontra ao lado E agora concentrado Encontra-se a rezar Ninguém comungue se estiver errado Ou com o seu pecado Ainda estiver de bem Que não partilhe E quem jamais partilha Nem com a família Nem com quem não tem Não se alimente com o pão divino Aquele que escraviza E mal devolve o pão Pois nesta mesa senta Quem redime e nunca Quem oprime e agride O próprio irmão Por isso mesmo Quem quiser saber Da arte de viver Venha partir o pão Venha beber do vinho da justiça Quem a santa missa Vem pra ser irmão E ali na mesa Onde se senta o pobre O remediado O nobre Quem já for capaz Por os momentos Um segundo ao menos Todos saberemos De onde vem a paz Por os momentos Um segundo ao menos Todos saberemos O que você puder O que você puder Eu perigo O que você puder